o canal tudo bem com vocês gente esse notebook da del modelo espalham cara é incrível oitava geração 45 é um dos mais acessíveis que eu vejo hoje no brasil dentro dessa configuração inclusive ele tá até em promoção no momento vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir fora que é um notebook da del uma marca cara sensacional tá deixando os links os preços mais baratinhos que eu encontrar para ele tá bom pessoal então vale super a pena porque aqui como ele tá em promoção vale a pena vocês darem uma conferir e ver em todos os detalhes quem já tiver esse modelo volta aqui no canal e compartilha a opinião de vocês aqui também né pontos positivos pontos negativos isso é muito bacana e vocês ajudam outras pessoas também que acessam que o canal e ele já tem Windows 10 e 1 tera de armazenamento galera então assim é um modelo incrível relação de custo-benefício simplesmente fabulosa por isso que eu quis trazer bonito ele é muito elegante leve fácil de transportar cara tem todas as entradas ali necessárias hoje em dia para você poder tá utilizando a maior parte das coisas estão conectadas via wi-fi né mas ele tem as entradas ali para fone de ouvido USB cara sensacional sensacional notebook muito bem construído não é à toa que faz tanto sucesso porque ele tem uma relação de custo-benefício muito boa então é isso aproveita para deixar o seu like se inscreva aqui no canal ativa o Sininho e dá uma conferida nos links aí na descrição se você garante o seu volta e conta para gente mas é um notebook simplesmente fabuloso último Windows aí e cara sensacional tá bom então é isso muito obrigado até um próximo vídeo valeu